O melhor do Jardim está aqui 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Olhae, eu sou o Enlmayador O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado. No sacrifício, não me unconditional, yeah At night she laid me down to sleep Her love would blanket me sweet lullifes To protect me from all my bad dreams Seem so hard Seem so hard Seem so hard Seem so hard Thank you, thank you, mama Seem so hard 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 E aí